Olá, meu nome é Marcos e trago informações sobre o Botafogo. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. O Botafogo teve um desempenho muito ruim na partida contra a portuguesa e acabou ficando no 0x0. O técnico Luiz Castro recebeu duras críticas da torcida e de alguns jornalistas, incluindo o apresentador do programa Terceiro Tempo da Band, Milton Neves. De acordo com o jornalista, o Botafogo é um forte candidato ao rebaixamento, pois Castro não conseguiu implementar um padrão de jogo na equipe e não teme ser demitido. Textor, dono da SAF do clube, precisa se manifestar e cobrar a comissão técnica. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o atacante alemão do Internacional está sendo observado pelo Botafogo. O diretor de futebol André Mazzucco teria demonstrado interesse no jogador e o clube está coletando informações para avaliar uma possível proposta. Durante um encontro de dirigentes no Rio de Janeiro, Mazzucco perguntou ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, sobre a origem do atleta. Vale destacar que o Internacional detém 70% dos direitos econômicos de alemão, que tem contrato até 2025. Ainda não há informações sobre uma proposta oficial do Botafogo por alemão, mas o clube carioca está buscando reforçar seu setor ofensivo. Botafogo! O Botafogo estava em negociação com o atacante Eduardo Sacha, mas a transferência não será concretizada. Segundo informações, o americano John Textor não autorizou a contratação do jogador, e o motivo da decisão ainda não foi divulgado. Antes de ser vetado, as partes já haviam acertado a chegada de Eduardo Sacha no Botafogo, mas agora o jogador pode acabar no Bahia ou no Bragantino, que demonstraram interesse em sua contratação. Com essa reviravolta, o Botafogo terá que buscar outras opções para reforçar seu ataque e ainda não se sabe se o clube pretende investir em outro jogador para a posição. E você, torcedor alvinegro, o que achou das notícias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias sobre o Botafogo.